Olá, boa tarde! O Radar segue mostrando o que aconteceu no Festival Morro Estoque, mostrando as bandas que se apresentaram no fim de semana do som pesado. Então, muita porrada no meio do campo, numa tranquilidade total de sapiranga, mas o som é pesado. Conferem aí no Radar. Música Tomar o céu, em que é do bem, nós nos planetas visita. Cumpriremos a animação aos espíritos, em jogueia por seres jocobistos, abraceiremos a loucura flanativa e o equilíbrio da natureza com você do que é vida. Música Capitão Vão para o céu, vão ir a do bem, vamos planetas conquistar. Fecharemos os habitantes dos instintos, partaremos o busqueiro dos cabestos, destruiremos o âmbito na bola forte, mostreremos que nós humanos somos nefes. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Brasil é crime, mas o SMI é grotado, alemão! Sou um dos meus! Não há mente, por isso... O VOPU! É o ESP! Fora as folhas da Viseria! Tá bom o seu aí, caralho! Eu estou a fim de ratificando essa merda! Fora as folhas! Fora as folhas da Viseria! Fora as folhas da Viseria! Foda as folhas! E o ESP! Fora as folhas da Viseria! Fora as folhas da Viseria! Da Viseria Humana! Amém.